Necessitando da vitória, o Pato foi para cima e abriu o placar. Na cobrança de escanteio, João Lucas driblou e virou para chutar forte e marcar. Mas ainda no primeiro tempo, o Pato sofreu um empate neste tiro livre cobrado por Dudu. Um a um placar do primeiro tempo. Na segunda etapa, a equipe da casa passou na frente de novo com este chute de Gabriel Rosa, primeiro gol dele com a camisa do Pato. Na sequência, Ribeirão roubou a bola e serviu João Lucas, que chutou e fez 3 a 1 pato. Neste lance, o Marama fez o segundo. Vini chuta, a bola desvia na defesa e entra. No final, o árbitro marca a falta no meio da quadra e aplica segundo cartão amarelo para Ribeirão. Expulsou o jogador patobranquense. Com um a menos, a equipe patobranquense não suportou a pressão e sofreu o empate, faltando 14 segundos para o final. E outra vez o Pato não consegue vencer. A última partida desta fase será contra o Ampere no dia 3 de setembro em Pato Branco.